Oi, oi meus amores! Estúdio de boa, gente! Espero muito que sim! Eu vim aqui com novidades aqui pra vocês. Eu vim trazer mais uma fabricante incrível aqui de Santa Cruz, de Capibari, Pernambuco. Ela trabalha aqui fabricando blusas femininas básicas e também camisas masculinas básicas. Tem os quatro tamanhos, P, M, G e GG. Ela tá com cores lindas e incríveis, gente! Sempre tem cores nova, certo? E ela tem peças a partir de R$10,00. E o bom, gente, porque a malha é sensacional. Uma das melhores malhas aqui do Brasil, que é a malha Menegote. Olha que ótimo, gente! Blusas femininas, camisas masculinas. Também tem uns topzinhos também, certo? Ela trabalha com básico. Peças a partir de R$10,00. Então, quer comprar, quer adquirir, quer estocar a sua loja aí com mercadoria boa e barata, entre em contato com ela, porque eu vou deixar o zap de venda, porque vocês não perdem mais tempo, gente! Corre já, faça o seu pedido, estoque sua loja, porque o preço tá maravilhosíssimo, né? A partir de R$10,00. Ela tem um atacado a partir de 10 peças pra envio, podendo variar e surtir a mercadoria, certo? Zaps pra contato é 819-7401-9592. Ela trabalha com básico. Camisas feminina, camisas masculina, certo? Aí, no básico, na Malha Menegote, com 4 xamãs, PMG e GG. Tem uns top, como eu mostrei também, mercadorias a partir de R$10,00, gente. Muito baratinho. Então, vamos comprar, vamos estocar a loja, porque tá muito bom, certo? Entrega garantida e envia pra qualquer lugar do Brasil. Ficam todos com Deus. Boas compras, toque a loja e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!